Foi andando por aí que eu vi você Com um sorriso elegante eu parei pra vir Com este corpo tão bonito, pele de maçã Foi aí que eu falei pra alguém enquanto eu sou seu fã O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero E o pernizio de dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim E se eu não conseguir me amar Com este jeito difícil eu tive a impressão Será que é um sonho meu? Pergunto pro meu coração Por que que me maltrata tanto deste jeito Querendo sempre alguém assim que eu não tenho direito O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero Que eu preciso me dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim Dizendo que me amou O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero Se eu não conseguir me desespero E o pernizio de dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e venha até a mim Dizendo que me amou Dizendo que me amou Dizendo que me amou O Adriano, não pode parar Tenho que seguir Até um dia eu ver você sorrindo para mim Aí será a minha chance para eu lhe dizer O quanto que eu te ame você tem que me impedir O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero E eu preciso lhe dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e vim até a mim Dizendo que me ama O Adriano, o seu amor é tudo o que eu mais quero Se eu não conseguir me desespero E eu preciso lhe dizer O Adriano, preciso tanto me entregar pra ti Pense um pouco e vim até a mim Dizendo que me ama Dizendo que me ama Você fala mal de mim Do meu jeito de viver Porque eu saio com uma e outra Mas eu só amo você Você me conhece bem Não adianta disfarçar Eu me guardo pra você Deixa essa hora chegar Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Sei que existe por aí Muitas que me dão valor Muitas que me dão valor Mas você foi escolhida Para ser meu grande amor Você sente algo por mim Não adianta esconder Vem correndo por meus braços Deixe tudo acontecer Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Sei que existe por aí Muitas que me dão valor Mas você foi escolhida Mas você foi escolhida Para ser meu grande amor Você sente algo por mim Não adianta esconder Não adianta esconder Vem correndo por meus braços Deixe tudo acontecer Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Pra que eu possa te amar E aí você vai ver Como eu vou me comportar Quando estiver com você Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance Perdoa por eu ter te escolhido E por me apaixonar São coisas do destino E o coração Que eu não podia evitar Eu sei que este amor é proibido Mas eu vou ter que falar Foi apenas um sorriso E um brilho do teu olhar Que invadiu meu coração Isso eu não posso negar As vezes quando eu falo com você E ameniza a minha dor Confesso que até no pensamento Com você eu faço amor Eu sei que você é bem casado Isso eu tenho que respeitar Mas um dia acontecer E se alguém te abandonar Vem correndo pros meus braços Voltar sempre a te esperar Deus Perdoa por eu ter o passo errado Em viver por eu ter o passo errado É um caminho que o destino escolheu Deus A estrada do amor A estrada do amor é sempre assim Gente dá muitos passejando pra seguir Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir A estrada do amor é sempre que o destino escolheu As vezes quando eu falo com você E ameniza a minha dor Confesso que até no pensamento Com você eu faço amor Eu sei que você é bem casado Isso eu tenho que respeitar Mas um dia acontecer E se alguém te abandonar Vem correndo pros meus braços Voltar sempre a te esperar Deus Perdoa por eu ter o passo errado Em viver por este alguém apaixonado É o caminho que o destino escolheu Deus A estrada do amor é sempre assim Gente dá muitos passejando pra seguir Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir Deus Perdoa por eu ter o passo errado Em viver por este alguém apaixonado É o caminho que o destino escolheu Deus A estrada do amor é sempre assim Gente dá muitos passejando pra seguir Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir Lembro quando você apareceu Ocupando um quarto só você e eu Que linda emoção Foram poucas horas de prazer Me senti Me senti como fosse o dono de você Mas tão pouco durou De repente seu telefone tocou Era ele e você até disfarçou Eu gostei Eu gostei Eu gostei de você No momento não falou onde estava E aos poucos você ali se entregava Eu queria tudo isto outra vez De tanto amor Eu gostei Doei sobre as nuvens Mas caí De repente ele chegou Você saiu Não sei como isto foi acontecer Por favor Aparece estou morrendo de saudade Você deixou o amor pela metade Eu confesso que você me apaixonei Lembro quando você apareceu Ocupando um quarto só você e eu Ocupando um quarto só você e eu Que linda emoção Foram poucas horas de prazer Me senti como fosse o dono de você Mas tão pouco durou De repente seu telefone tocou Era ele e você até disfarçou Eu gostei de você No momento não falou onde estava E aos poucos você ali se entregava Eu queria tudo isto outra vez De tanto amor Voei sobre as nuvens Mas caí De repente ele chegou Você saiu Não sei como isto foi acontecer Por favor Aparece estou morrendo de saudade Você deixou o amor pela metade Eu confesso que você me apaixonei De tanto amor Voei sobre as nuvens Mas caí De repente ele chegou Você saiu Não sei como isto foi acontecer Por favor Aparece estou morrendo de saudade Você deixou o amor pela metade Eu confesso que você me apaixonei 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 As vezes quando você faça por mim Que eu falo Você não dá atenção Eu paro e reflito os momentos De angústia e solidão E assim eu vou levando a minha vida Aos trancos de barranque eu vou atrás É assim que eu sigo meu destino Como todos os homens fazem Vida, oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sofrendo Por alguém que não pode ser meu Vida, oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sonhando Com amor que não aconteceu Às vezes quando você passa por mim Que eu falo você não dá atenção Eu paro e reflito os momentos De angústia e solidão E assim eu vou levando a minha vida Aos trancos de barranque eu vou atrás É assim que eu sigo meu destino Como todos os homens fazem Vida, oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sofrendo Por alguém que não pode ser meu Vida, oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sonhando Com amor que não aconteceu Vida, oh vida Vida que Deus me deu Hoje eu vivo sofrendo Por alguém que não pode ser meu Vida, oh vida Vida que Deus me deu Eu tenho um coração Que não sabe aonde ir Me leva por caminho Que eu não devo seguir Por mais que eu tento controlar Mas não tem jeito Gosta da pessoa errada Sempre foi o seu defeito Estou amando alguém Mas não sou correspondido Desfaça essa paixão Mas não tem como esconder Se eu me declaro a ela Ela não dá atenção E assim eu vou vivendo Sempre nesta ilusão Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor igual a este Vale a pena esperar Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor tão forte assim Vale a pena esperar Quando estou com outro alguém Fijo que eu estou feliz Mas meu coração me diz Não este o seu lugar Vou voando o pensamento Com a força da paixão Te abraço com carinho Sempre na mesma ilusão É apenas inspiração Pesso que tudo é real Vou vivendo como um sonho Até quando Deus quiser Tudo isto é um amor Que nasceu de um olhar Não me sai do pensamento Seu jeitinho de falar Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor igual a este Vale a pena esperar Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor tão forte assim Vale a pena esperar Quando estou com outro alguém Fijo que eu estou feliz Mas meu coração me diz Não este o seu lugar Vou voando o pensamento Com a força da paixão Te abraço com carinho Sempre na mesma ilusão É apenas inspiração Penso que tudo é real Vou vivendo como um sonho Até quando Deus quiser Tudo isto é um amor Que nasceu de um olhar Não me sai do pensamento Seu jeitinho de falar Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor igual a este Vale a pena esperar Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor tão forte assim Vale a pena esperar Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor igual a este Vale a pena esperar Acalma o coração Deixa tudo como está Um amor tão forte assim Vale a pena esperar Acalma o coração Deixa tudo como está Foi em Letícia na Colômbia Eu me apaixonei pelo lindo olhar De uma colombiana Que pra mim olhou Acendei e ela falou Só que eu não compreendi Fiquei parado Fiquei parado Não soube responder Porque não entendi Nada do que ela falou Aquela voz tão bonita Nunca vou esquecer Colombiana Colombiana eu te amo Estou louco por você Eu só queria entender O que ela me falou Confesso que é apaixonado Estou morrendo de amor Colombiana Colombiana meu anjo lindo Me apareça por favor Colombiana meu anjo lindo Me apareça por favor Fui em Letícia na Colômbia Que eu me apaixonei pelo lindo olhar De uma colombiana Que pra mim olhou Acendei e ela falou Só que eu não compreendi Fiquei parado Não soube responder Porque não entendi Nada do que ela falou Aquela voz tão bonita Nunca vou esquecer Colombiana eu te amo Estou louco por você Eu só queria entender O que ela me falou Confesso que é apaixonado Estou morrendo de amor Colombiana meu anjo lindo Me apareça por favor Colombiana meu anjo lindo Me apareça por favor Colombiana meu anjo lindo Me apareça por favor Colombiana meu anjo lindo A primeira vez que eu te vi Tentei Tentei me aproximar Tentei me aproximar deste Fiz tudo pra ficar junto a você Não sei se você percebeu No meu modo de falar No meu jeito de te olhar Me entenda por favor Se eu pudesse controlar Se eu pudesse controlar meu coração Jamais vivia nesta ilusão Querendo uma alguém Que não sabe dar valor Quem te olha com paixão Acalma meu coração Que está louco por você Que está louco por você Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim Se um dia você vir me procurar Prometo que estou sempre a te esperar Só existe um lugar no meu coração Guardei para você Não posso te perder Me tire desta solidão Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim Se um dia você vir me procurar Prometo que estou sempre a te esperar Só existe um lugar no meu coração Guardei para você Não posso te perder Me tire desta solidão Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim Ai coração Procura um jeito de não se apaixonar Pra não sofrer Esqueça esse alguém Que não liga pra você Tô mal assim Tô mal assim Oh, 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 oh Eu já tentei demais Querendo encontrar paz Em outros corações Tirei até de mim Querendo ser o melhor Mas foi ilusão Eu vou me guardar Quem sabe um dia então Eu encontro um alguém Que vai cuidar de mim Vai ser melhor assim Aguarde meu coração Eu vou viver assim Cuidar de mim Até encontrar este alguém Que vai me dar valor Me dar amor Vai ser melhor assim Não vou sofrer mais tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Eu vou viver assim Cuidar de mim Até encontrar este alguém Que vai me dar valor Me dar amor Vai ser melhor assim Não vou sofrer mais tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Não vou sofrer mais tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Eu já estou decidido Eu vou correr perigo De enfrentar a solidão Não vou me entregar a solidão Não vou me entregar A quem não quer me amar A quem não quer me amar Só brincou com meu coração Cansei de ser tratado Cansei de ser tratado Hoje estou magoado Com alguém que deixou Marca no meu coração Entrei fundo nessa paixão E hoje estou assim Eu vou viver assim Cuidar de mim Até encontrar este alguém Até encontrar este alguém Que vai me dar valor Me dar amor Vai ser melhor assim Não vou sofrer mais tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Eu vou viver assim Cuidar de mim Até encontrar este alguém Que vai me dar valor Que vai me dar valor Me dar amor Vai ser melhor assim Não vou sofrer mais tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Não vou sofrer mais tanto em vão Maltratando meu coração Porque não gosta de mim Eu não gosto 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 de mim Outra vez não parei para pensar Me deixei levar por outra ilusão De um alguém que eu sempre acreditei Mas só queria maltratar meu coração Fiquei tudo pra ficar do seu lado Mas tudo isto ela não me deu valor E por isso eu ajoelho e peço a Deus Não deixe outra fazer o que ela me fez E digo a ela não te procuro nunca mais Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Mais uma vez cai outra cilada Foi gostar de quem não gostou de mim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Fui iludido pelas falsas promessas De um alguém que só queria ver meu fim Outra vez não parei para pensar Me deixei levar por outra ilusão De um alguém que eu sempre acreditei Mas só queria maltratar meu coração Fiquei tudo pra ficar do seu lado Mas tudo isto ela não me deu valor E por isso eu ajoelho e peço a Deus Não deixe outra fazer o que ela me fez E digo a ela não te procuro nunca mais Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Mais uma vez cai outra cilada Foi gostar de quem não gostou de mim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Foi iludido pelas falsas promessas De um alguém que só queria ver meu fim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Mais uma vez cai outra cilada Foi gostar de quem não gostou de mim Vida, oh vida Por que me escolheu assim? Quantas vezes eu te olhei Me segurou pra não te falar A verdade é que eu te amo Mas tenho medo de me declarar E você se afastar de mim Por isso eu tenho que suportar Essa paixão insolente No meu peito vive a machucar O Ingrid, Ingrid É o seu nome que eu chamo O Ingrid, Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama Mesmo sem sentir amor por mim Meu desejo é estar perto de você Olhando esse corpo bonito Olhando esse corpo bonito Como amigo quero te aquecer O Ingrid, Ingrid É o seu nome que eu chamo O Ingrid, Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama Quantas vezes eu te olhei Me segurou pra não te falar O Ingrid, Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama A verdade é que eu te amo Mas tenho medo de me declarar E você se afastar de mim E você se afastar de mim Por isso eu tenho que suportar Essa paixão insolente No meu peito No meu peito vive a machucar O Ingrid, Ingrid É o seu nome que eu chamo O Ingrid, Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama Mesmo sem sentir amor com seu corpo em minha cama Meu desejo é estar perto de você Olhando esse corpo bonito Como amigo quero te aquecer O Ingrid, Ingrid É o seu nome que eu chamo O Ingrid, Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama O Ingrid, Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama O Ingrid, Ingrid Sonho com seu corpo em minha cama Todo dia no mesmo horário estou aqui Tenho que criar coragem e decidir Sobre esta paixão Eu não sei se deu pra ela perceber O meu jeito quando ela vem me atender A minha emoção Já tentei mas não dá pra suportar Meu coração vai ter que desabafar Porque quem sobra assim sou eu Eu preciso decidir de uma vez Não é justo o que meu coração me fez E por isso eu tenho que desabafar E por isso eu tenho que me declarar Estou apaixonado por você Todo dia no mesmo horário estou aqui Tenho que criar coragem e decidir Sobre esta paixão Sobre esta paixão Eu não sei se deu pra ela perceber O meu jeito quando ela vem me atender O meu jeito quando ela vem me atender Garçom Garçonete Eu venho aqui não é só para beber Eu venho simplesmente pra te ver Confesso mas não dá pra segurar Garçonete Garçonete Eu tenho algo para lhe falar Pare um pouco pra me escutar Estou apaixonado por você Garçonete Eu venho aqui não é só para beber Eu venho simplesmente pra te ver Confesso mas não dá pra segurar Garçonete 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 Eu tenho algo para lhe falar Pare um pouco pra me escutar Estou apaixonado por você Eu me envisço Amém.